Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, estamos aqui galera com mais um vídeo de textura galudo pra vocês, já que vocês gostam tanto, vocês me apoiam, até depois do fim galera, faz o seguinte, ó mano, olha aqui, look my olhos, look my olhos, deixa aquele gostei boladão agora aqui no vídeo, pra mostrar que você faz parte da família, e galera, cá estamos aqui com uma textura chamada Jacobus, Jacobus, e aqui ó, nós temos a cabeça dos esqueletos, aqui do esqueleto do Wither, aqui da múmia, é da múmia, e aqui seria o Creeper, a múmia seria o zumbi, demorou galera? E galera, aqui ó, nós temos a fornalha, já vamos colocar alguma coisa, passar nessa fornalha, pra vocês verem boladão como que essa fornalha aqui fica, cozinhando os paranaui, olha lá, que bonitinha. Aqui nós temos a nossa bancada de cantamentos, aqui o baú do Wither, a nossa querida Crafty Table, olha só que bonitinho o serrote, mano, muito top galera, e aqui o nosso baúzinho, com, ó, você pode ver vários itens aqui, boladão, olha esse peitoral de Dilma, velho, vamos pôr, vamos pôr o peitoral de Dilma, ó, ó, deixa eu ver, eu fico parecendo, fico parecendo um cavaleiro do zodíaco, mano, deixa eu pôr aqui, olha lá, ó, fico parecendo um cavaleiro do zodíaco, muito top, mano, e aqui nós temos o Nether, que a gente, nós vamos pra lá já já, aqui nós temos o bloco de ferro, de ouro, de Dilma, de redstone, lápis lazuli, o inútil, e a nossa querida Esmeraldita, galera, uma vaquinha, pra vocês verem como que ela é, ó, toda bonitinha, charmosa, cadê o Midas? Olha lá, o Jasmine emprestou o Midas, ó, o Midas tá aqui, no mapa, de textura, junto com o Mano Pó, né Midas? Vem cá aí, boladão. E aí, galera, aqui nós temos as madeiras, como vocês podem ver, como que elas estão, é, tipo, cada uma tem um, uma textura diferente, né, tipo, não só a coloração, mas sim a textura, olha só que bacana que fica, as árvores, olha só que bonita, maçã lá na, né, as maçãs que a laiquinha pôs, e aqui nós temos as picaretas e a armadura de ferro, pra vocês darem uma olhadinha, tá certo? E aqui, ó, vou pegar as duas espadas mais diferentes, aqui, ó, a de ferro, de, de, ouia só de ferro, a de ferro tá ali atrás, a de Dilma e a de Gol, mano, a Dilma é uma espada de patrão, velho, e galera, nós vamos para o Nether, que eu quero mostrar um negócio boladão pra vocês, e ali nós temos o nosso beacon, hoje ele tá com, com, com o rainho vermelho aqui, e vamos para o Nether, em um, dois, três e, pui! Vamos lá, primeira vez que eu tô indo, ai, quase caí, moleque! Nossa! Caraca, mano, já tamo numa fortaleza do Nether, velho! Ai, se eu pegasse esse mapa pra jogar, olha só, ó, esqueleto lá, vamos chegar pertinho de esqueleto pra gente ver como que ele é? Aqui já tem, ó, aqui já tem, ó, o slime que fica, ó, olha o esqueletinho, galera, e a nossa ovelhinha aventureira, ela tá aqui, boladora! Vamos voltar pro nosso mundo, eita, eu voltei! Agora é pra ficar, e galera, aqui nós temos vários itens, o legal seria você baixar essa textura pra você conferir, mano, os itens diferentes dessa textura, olha só, os machados, a name tag, olha as frutas, o gordo drama, vamos jogar o gordo drama aqui no chão, o gordo drama, olha lá o gordo drama, boladão, gira, gordinho! Vaca, você passou de cima do gordo drama, vaca, olha aqui, respeita o seu irmão peixe, respeita, que você é gordinha também! E galera, aqui, ó, nós temos as poções, olha só, isso daqui, galera, a estante de fazer poções, muito linda, galera! E galera, pra baixar, o link da textura está aqui na descrição do vídeo, pra download, é simples, vai lá, dá um toquinho, baixa a textura, e aproveitando, se você não deixou, deixa aquele gostei boladão no vídeo, um forte abraço do Mano Pó, tamo junto, até depois do fim, se você quer mais textura, comenta aqui embaixo no vídeo, queremos mais! Então é isso, falou!